Muito bem, estamos no ar entrando aqui pela TVE no Sinal Digital com mais um Radar ao vivo e também pelo site tve.com.br. Aproveita, dá aquela passada lá na nossa página no Facebook, se tu ainda não passou, e dá aquela curtida para erguer a firma. No programa de hoje eu converso com o Fábio Zimbres sobre a quinta edição da Parada Gráfica que acontece nesse final de semana, simultaneamente em três locais aqui em Porto Alegre, a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Teremos também uma matéria que a nossa repórter Patrícia Salvadori fez com os diretores do curta Cabelo Bom, que está sendo exibido durante o Festival de Cinema de Gramado, e o novo clipe da banda Musa Híbrida, e para levantar a vibração com muito reggae fazendo a nossa trilha sonora do programa de hoje, a banda Ayarda. Tchau, tchau. 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 Esperando para essa parada gráfica, como é que vai funcionar? Tem as oficinas também, para quem quer participar. Como é que vai funcionar as inscrições para as oficinas? Vamos começar pelas oficinas. As oficinas rolaram essa semana. Desde segunda-feira, que está rolando oficinas todos os dias. São cinco oficinas diferentes. Amanhã vai ter a última, que é com o Alan Sieber, do Rio, que está vindo e vai dar uma oficina amanhã de noite. E amanhã também vai ter a abertura com um bate-papo que vai rolar no Goethe. Essas oficinas aconteceram na Galeria Hipotética, que já sempre participou da feira como expositor e é meio parceiro. Eles têm muita experiência em oficinas e as oficinas dentro do museu estavam criando muita confusão. Rolava feira, rolava oficina, era uma bagunça. E agora ficou ali na hipotética, foi melhor, a gente pôde expandir. Mais gente deu oficina, oficinas que duraram mais tempo. O João Lim, que é do Pernambuco, deu uma oficina de quatro dias. Bastante trabalho com o pessoal e tal. O SICA. E agora que vai ter mesmo, que ainda tem que estar... Que vai ser amanhã, tem a do Trote, que é o cartunista uruguaio. E a do Alan Sieber, que são as duas que vão ter amanhã de noite. E expositores, gráficos, quantos vão ter mais ou menos, Fábio? São mais de três? Não, tem cento e dez, assim, somando tudo, assim, juntando... Porque o pessoal do museu também participa e tal, não é só o pessoal que vem de fora. Mas dá umas cento e poucos, assim. Na verdade, no ano passado teve mais, mas a gente ficou com aquele medo, assim, daquela enxurrada de gente e queria dar mais espaço. Então, a gente meio controlou para diminuir, foi meio difícil. Na verdade, estava ficando igual, mas sabe como é que é? As pessoas, às vezes, dizem que vêm e acabam não vindo, uma certa desistência e tal. Mas fechando a régua, assim, do que realmente o pessoal está vindo, o que está confirmado que vai vir, vão ser uns cento e cinco. No ano passado era cento e dez, cento e quatorze, alguma coisa assim. Então, diminuiu um pouquinho. E artistas de fora, do Estado também? Do Estado e do Brasil, do interior tem bastante gente, de Rio Grande, Caxias. Um monte de gente veio para cá, do interior, para a feira. E também de fora do Brasil, que tem o Trote, que é o uruguaio. É a terceira vez que ele está vindo e trazendo material uruguaio para expor aqui. E tem dois argentinos também, de Buenos Aires, que estão expondo esse ano. E trabalhos de vários tipos e várias técnicas também, né, Fábio? É, isso é uma característica dessas feiras de publicações que estão rolando hoje em dia no Brasil, né? Tem desde offset, gráficas, livros, impressos da maneira tradicional, até xerox, serigrafia, gravura, muita gravura, impressões e risográfico. Várias técnicas que estão disponíveis para a gente imprimir sobre papel e até sobre tecido estão sendo usadas na feira. E realmente, o legal da feira é essa variedade de produtos, de coisas que você vai encontrar lá de Vai Ver, que vai ver, e também de lugares, né, do interior do estado, de fora do Brasil, assim, do Recife, Brasília, Belém. Então, um monte de coisa que está rolando no Brasil nesse momento vai poder ser visto lá na feira, né? Que legal! Vamos fazer o convite, então. A quinta edição da Parada Gráfica rola nesse final de semana no Museu do Trabalho. É isso, né, Fábio? Isso, da uma e meia até as sete e meia, no sábado e no domingo. Ocupando todo o museu, desde a parte do teatro, das oficinas gráficas. Tem a oficina de gravura do Cava, que rola durante a feira, para o pessoal ir lá e querer aprender a fazer gravura. Vai lá, conversa com o Cava e pode imprimir na hora uma gravurinha. E a entrada é franca, vale lembrar, né? Isso. É só chegar. É só chegar. Ó, eu vou dar uma dica ao pessoal, ó, domingo, depois das cinco da tarde, tá, pessoal? Legal, chega aí, porque é a hora da xepa. Valeu, Fábio, muito obrigado. Mas vai antes também, para garantir as coisas boas, estão antes também. É, porque tem coisa que acaba antes. Tem coisa que acaba antes. Valeu, valeu, Fábio. Ontem... Esquecemos de mostrar. Ah, vamos, esquecemos de mostrar rapidinho, tá? Nós já estamos estourados no tempo, mas vamos aqui, ó. O Jaca fez o cartaz esse ano. Ah, legal, tá aqui, ó. Esquecemos de mostrar o cartaz. Tá aqui, Fábio, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns pela iniciativa. Tamo aí. E ontem não rolou a nossa conexão lá com o Gramado, mas hoje a Patrícia Salvadori mandou para a gente uma entrevista que ela gravou com os diretores do Curta Cabelo Bom. Confere aí. Na sequência a gente vai para o intervalo. Na volta tem mais a Yarda tocando ao vivo aqui para a gente no radar. Se tem um formato que permite muita experimentação, é o Curta. A gente tem falado disso bastante aqui para vocês. E aqui do meu lado hoje a gente repete o assunto, mas com uma temática bem interessante e bem pontual. Com a co-diretora Cláudia Alves e o diretor Suá Rílio Vital que vão apresentar aqui em Gramado o Curta Cabelo Bom. Cláudia, são histórias de três mulheres, né? Como é que é importante e essas histórias se cruzam e a gente pode falar de mulher, identidade e cabelo? É importante porque essas três mulheres são de idades diferentes e têm histórias diferentes. Mas no final você vê que elas têm semelhanças quando a gente fala sobre o preconceito racial. E quando elas se redescobrem lindas, bonitas, com força, através do seu cabelo. Que antes o cabelo era alisado, tinha uma ditadura do cabelo, por isso muito do nome Cabelo Bom também. De valorizar o cabelo negro e o cabelo afro. E hoje elas se veem de mil formas. Eu posso trançar, eu posso deixar meu cabelo black ou eu posso de fato alisar. O importante é eu entender como é a minha origem. E isso ser uma ferramenta política, uma ferramenta de estética e de luta. Eu, por a minha família também ser negro, eu convivi isso sempre, né? Tenho primas, minha ex-namorada e amigas de primas. Então todos eu convivo desde muito cedo com a imagem das minhas primas colocando ene no cabelo. E colocando uma sacola plástica de supermercado para aquecer e poder fermentar o cabelo naquele processo. Então, apesar de eu não ser mulher, eu também convivo, convivi muito na minha vida com isso. E isso também foi uma das referências para o filme. Claudio, como é que a gente pode trazer cada vez mais esses debates pontuais para a linguagem do cinema? Eu acho que a gente, discutindo eles, né? Através, graças a Deus, a gente tem muitos editais para a gente poder fazer, botar os projetos para jogo. Botar equipes de mulheres, botar equipes... Olhar para a nossa sociedade como um todo, um coletivo, e ver que não são só pessoas brancas que têm capacidade, como mulheres negras e homens negros também. E botar em evidência essas pautas que são muito importantes para transformar mesmo a consciência das pessoas para melhor. E o que vem aí? Vem muito empoderamento negro, vem muita injeção de autoconfiança. Hoje, por exemplo, a gente viu Pitanga, que foi um filme muito motivador, muito incentivador, muito... A gente saiu da tela do cinema, muito orgulhoso, assim, de quem eu sou, das nossas raízes. A gente se vê representado na tela, é uma coisa muito importante e tem que ser muito mais difundido isso. Muito obrigada pela presença de vocês, entendeu? Nosso chamado aqui, sucesso, que venha o Kikito. Obrigada, obrigada. No postal mais vendido em qualquer loja Tô lá eu de costas contra o mar Pele preta nessa terra É bandeira de guerra porque eu vi Pra matar preconceito eu renasci Núcuo de guerra porque eu vou me Tô lá eu de costas contra o mar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL As lágrimas que um dia carregaram a velha dor As se refletem nos olhos a gratidão de se viver Seguindo na estrada da vida Quanto tempo mais Quanto tempo mais pra ver o sol Queimando água do mar Quanto tempo mais pra ver Se os olhos me carregam Verdades do meu ser Quanto tempo mais Quanto tempo mais pra ser Querido verdadeiro amor Quanto tempo mais Quanto tempo mais Quanto tempo mais Quanto tempo mais pra ser Salve, salve Essa é a rapaziada da galera Da Iarda Cara, o que que significa a Iarda, Chechel? A Iarda, desculpa A Iarda é tipo uma bênção adiá A Iarda, entendeu? Ah, sim Uma bênção adiá, né? Que legal, cara Maneiro, maneiro E a gente pegou do The Kongos, né? Que vem de uma música, o The Kongos, né? Sim, vocês, o trampo de vocês começou tocando releituras do reggae, do reggae roots e tal E os clássicos, né? The Kongos, eu vi que Israel Vibration, Jacob Miller, Steve Pulse e tudo mais Gregory Isaacs Bobby Malley Não pode faltar, né? Os mestres, né? Tá certo, cara Mas vocês também tem uma caminhada autoral Estão produzindo o primeiro EP de vocês Como é que tá esse processo? Tá bacana, a gente tá fazendo Já colocou bateria, tá colocando as guitarras E esse dia tá aqui mais ou menos pra abril, aí Maio de 2018, a gente vem com o nosso EP aí Legal, tão gravando onde, Chechão? Então, a gente tá gravando no Nazare, de vez em quando Umas coisas meio que em casa também, bota alguns sons, né? Mas o Nazare tá nos dando uma força lá Pra gente colocar esses instrumentos aí Maneiro, porque a banda é grande, né? É grande, cara É grande, é grande Ainda me falaram que não tá completa a banda Tá faltando gente ainda aqui, produção Olha só, ia faltar espaço pra gente É Big Band, né? Famosas Tá certo Mas banda de reggae é isso aí mesmo Tem que ter percussão, tem que ter duas guitarras Tem que ter baixo, tem que ter teclado Tem que ter back vocal Tem que ter sopro, né? Isso aí, Sassá Pra ser essencial mesmo Pra estar na essência do reggae mesmo Galera, vocês estão com umas datas aqui Sim Vamos passar aí, Cris Lasca na tela aí pra nós já Tem show nesse final de semana No domingo, a partir das 20h Na Praça Isabel Na Feira Megusta É, 35ª Feira Megusta, né? Que traz cultura Que traz gastronomia Moda Moda Uma miscelânea, né? De eventos lá que acontecem É muito legal esse movimento de rua Que tá rolando aqui em Porto Alegre Em vários lugares no Brasil inteiro Não é um privilégio nosso não aqui Mas que bom que Porto Alegre tá dentro dessa, né? Com certeza Precisamos ocupar esses espaços públicos Que estão aí abandonados Vamos exorcizar essas praças Que estão tudo abandonadas E depois na sequência do dia 16 de setembro No Al Capone A gente vai estar no Al Capone Em Canoas Lá na Doutor Barcelos Tá comemorando o meu aniversário aqui Também Tu vai estar de aniversário? É, vou estar de aniversário Não vou te perguntar Quanto você vai fazer Vou deixar assim Tá certo Cara, vamos apresentar essa galera aí Porque eu acho que vale a pena Alguns de vocês já vieram no Radar, eu acho, né? Eu já vi alguns aqui Manda ver aí, Tachão Então, mas é isso que a gente queria também Agradecer a oportunidade aí, né? Do Radar E dizer que a gente tá meio que Concretizando um sonho, né? Que a gente viu várias bandas passando por aqui, né? Então, a gente tá muito feliz Inclusive, na semana passada Teve o Raz Bernardo Que vocês andaram tocando com eles também, né? A gente tá junto com o Raz aí Fazendo aí uma trilha aí com ele aí Fazendo, levando uns sons aí A gente tá tentando levar pro interior Tá levando pra alguns lugares aí Quando eles chegarem a Yarda e o Raz Bernardo aí Legal, vou começar por aqui pelo sopro Vamos lá, vai lá Vai, manda tu aí, Tachão JC Mestre, né? Nos teclados aqui, o Mateuzinho Menino prodígio Do meu lado aqui na voz também, Feijão Danny Boy, nas guitas aqui, solo E na batera também, aqui junto comigo Tá o Titio Léo, Léo, Léo Titio Duca Titio José Nas panelas ali, batendo forte Titio Jonas aqui na guitarra Nossa nova aquisição aqui da Yarda E no vocal, Cássio Nascimento O Chechel Obrigado É isso aí Galera, vamos de som Que o nosso tempo é curto Eu já vou encerrar agora A gente vai ficar com o som da Yarda E a gente tá de volta amanhã Às seis da tarde Com mais um Radar ao vivo aqui pela TVE Beleza? Fique agora com a regueira da Yarda Obrigado, César, valeu, valeu Tchau E aí A lei de Newton quer me algemar Dizendo que eu não posso voar E a Babilônia tenta me parar Jogando a teta pra me derrubar Mas o milagre é todo que tal Plantando bem para curar o mal Então por que as feixes nasceram Ainda me trata como ladrão O tempo passa mas não muda nada Gente fechada nunca vai ter asas A minha base não anda nada Lá se querem fogo vou fazer fumaça O tempo passa mas não muda nada Gente fechada nunca vai ter asas A minha base não anda nada Se querem fogo vou fazer fumaça Não precisa aqui vir me procurar É muito tarde para me contar As pátria e vinte vou viajar Até as estrelas no fundo do mar E na bagagem eu levo natural Não quero a vida artificial Se toda ação vai ter reação Então a polícia não é a solução A sua base não muda nada Gente fechada nunca vai ter asas A minha base não anda nada Se querem fogo vou fazer fumaça O tempo passa mas não muda nada Gente fechada nunca vai ter asas A minha base não anda nada Se querem fogo vou fazer fumaça Eu vou fazer fumaça Não vou fazer fumaça Eu vou fazer fumaça Eu vou fazer fumaça Eu vou fazer fumaça